Você quer jogar RPG, mas não sabe exatamente como começar? Ou então seus amigos não jogam mais e você precisa da galera nova pra poder se divertir? E se eu disser pra você que tem uma maneira muito fácil pra você jogar? Se eu disser pra você que qualquer um pode participar? Seja veterano, novato ou nem mesmo nunca tenha jogado? Então fica ligado, porque tudo que você precisa saber pra começar a jogar com a gente vai ser explicado nesse vídeo aqui. Olá, pessoal! Tio Gruntar na área trazendo pra você aproveitar no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje você vai ficar sabendo o que é a campanha do clã do Machado e o passo a passo pra você poder participar do jogo organizado de Dungeons & Dragons que a gente faz com a comunidade do canal. E pra iniciar de maneira simples e direta, deixa eu apontar pra você algumas coisas aqui e explicar pra você qual é o esquema. E depois eu te mostro como é que você faz pra jogar RPG com a gente. Em primeiro lugar, a gente tá numa temporada que qualquer pessoa pode participar de graça. Não importa se você nunca jogou RPG ou se você é veterano. Também não importa se você é inscrito, se você é subscriber, se você participa do Catarse, se você só segue a gente. Qualquer pessoa pode jogar. Se você tá assistindo esse vídeo, vem jogar com a gente. Básico assim. A campanha desse RPG é jogada em D&D, 5ª edição, e roda no nosso cenário próprio chamado Fanti. É o mesmo cenário que tem o RPG dos streamers, a nossa campanha. Pra viabilizar o projeto, a campanha do clã do Machado não é a campanha normal, tradicional, onde você vai ter um único mestre e aquele grupo de jogadores fechados que vão construindo a história. Ela funciona um pouquinho diferente da seguinte maneira. Você vai fazer seu personagem e com ele vai participar de vários jogos de RPG, com mestres diferentes e com jogadores diferentes. Você vai manter aquele personagem ali. Vai jogar, vai passar de nível, vai acumular tesouro, e vai ajudando a construir essa história ao redor do mundo, ao redor do lugar que a gente tá jogando. Cada jogo é uma aventura individual, mas essas aventuras vão se juntando pra formar uma história. E essas histórias vão se juntando a outras histórias de outros jogadores e vão formando todo o ecossistema da região. O mapa, as cidades, os NPCs, os acontecimentos de uma aventura interferem nas outras. É um mundo vivo, os problemas, os eventos, tudo tá ligado um com o outro. E dá um sentimento muito legal porque os jogadores percebem que tudo à sua volta é vivo. É mutável e depende do que cada um tá fazendo, depende do que cada grupo tá jogando. E esse é o conceito básico do jogo organizado, da campanha do cano machado que a gente sempre fala. Passado por isso, deixa eu te mostrar o que você tem que fazer pra jogar com a gente. Posso só pedir aquele like humilde no vídeo antes? Esse like ajuda o algoritmo e favorece o YouTube a mandar esse vídeo pra mais pessoas que podem estar ingressando e jogando RPG com a gente. Mete o dedo no like aí, não custa nada pra você. Vale muito pra mim e vale muito pra comunidade também. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pro Discord do cano machado. Esse Discord é a nossa ferramenta de comunicação e é o passo inicial pra você poder se cadastrar. Você clicando aqui nele, ó, bem-vindo ao cano machado. Uma vez aqui dentro, tá tudo escrito bonitinho o que você tem que fazer pra poder avançar. Eu vou mostrar algumas coisas, mas fica ligado que se você ler, você vai entender. RPG é leitura. Começa por aqui, lendo essa parada. Você tem, por exemplo, as regras de conduta. São as regras pra respeitar a galera, pra fazer um jogo de boa, como é muita gente participando. A gente tenta ter um ambiente bem saudável. Aqui na lateral, a gente tem o manual do jogador, também explicando algumas coisas, como regra de criação do personagem e tudo mais. Mas aí você volta lá nos boas-vindas, dá um concluído aqui, dá uma lidinha nas nossas regras, li, concordo, beleza. Lê antes, hein? Tem um monte de coisa importante, não tem nada de mais. Clicou aqui pra dar aquele ok no dadinho? E aí, ó, você vai ver que vai ter outras informações que aparecem por aqui. O próximo passo é o manual do jogador. Só clicar aqui do ladinho esquerdo, você vai cair nessa parada que eu tinha mostrado pra você anteriormente. Pra nebolar muito, a gente criou uma parte separada com todas as regras pra você poder saber como se comportar durante a campanha. Clica ali pra cair nessa área, é a próxima parte pra você poder avançar. E aqui tá tudo explicadinho, bonitinho, é só dar uma lida. Tá, inclusive, separado, facilitando a criação do seu personagem. Por exemplo, aqui tem as regras pra criação de personagens. É D&D, quinta edição, basicamente você vai começar nível 1. Tem algumas regras, mas é só dar uma lida pra você poder fazer seu personagem bonitão. Tem, inclusive, um vídeo com o tutorial. Vai cair nesse videozinho que vai te ensinar a fazer o personagem, vai te ajudar um monte. Inclusive, tá tudo muito bem informado do que você precisa fazer pra poder jogar com a gente. Tá bem explicadinho, todos esses tópicos vão te ajudar a fazer o seu personagem. E também a entrar no Roll20, a plataforma que a gente usa pra poder jogar. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui, ó, nas dúvidas frequentes. Ou então trocar uma ideia com os moderadores. Ou a própria galera que participa do clã, todo mundo ajuda e ajuda demais. Por último, aqui embaixo tem algumas dicas de como você pode organizar o Discord, como você pode encontrar as mesas. E fala um pouquinho também do mundo de Fantir. Você pode dar uma lida por aqui. Se você quiser, não é obrigatório, é só pra ajudar. Uma vez que você tenha feito seu personagem e não tenha mais dúvidas, você pode voltar aqui, ó, no clã do Machado. Cair por aqui e você vai ver que tem outras salas pra você poder explorar. Nesse chat geral, inclusive, você pode tirar dúvidas, a galera sempre ajuda e ajuda muito. Uma vez que você tenha feito sua ficha, falta muito pouco pra você poder realmente jogar. Só clicar aqui embaixo no conferir da sua ficha e colocar pros moderadores aprovarem ela. Isso é importante pra garantir que vai tá tudo certinho, tudo bonitinho. E talvez você esteja achando que tá difícil, tá complicado, muita coisa. Mas é mole, falando sério. Tem sim esse passo a passo que precisa ser feito, mas ele é relativamente simples. Se você for lendo o que for fazendo, você vai ver que tá de boa. E de novo, se você tiver qualquer dúvida, os moderadores te ajudam, a galera que joga te ajuda. Ou você pode ir na minha stream qualquer hora, que eu dou uma ajuda pra você também. Pronto. Uma vez que sua ficha ter sido aprovada, você vai tá apto a poder jogar. E aí funciona da seguinte maneira. Nós temos vários mestres que estão constantemente abrindo mesas, de acordo com data, horário e o nível da galera. Então, por exemplo, quando eu vou mostrar pro clã, eu coloco lá quarta-feira, oito e meia da noite, grupo de nível um, dois ou três. E se você se encaixa nesses requisitos, você se inscreve pra mesa. O próprio Discord faz o sorteio entre as pessoas que se inscreveram. E nesse dia, nesse horário, você vai e você joga com aquele mestre. Vai na aventura, se diverte, pega tesouro, ganha experiência. E vai fazendo isso com mais e mais mesas, com mais e mais mestres. Compartilhando as aventuras com outros jogadores pra criar esse mundo sensacional que a gente tá fazendo junto. E esse é o basicão. Eu não quero complicar muito não, mas a gente tem um monte de outras coisas relacionadas ao clã. Você vai, por exemplo, poder adquirir itens mágicos. E ir ajudando a gente a contar a história do local que tá sendo feita a campanha. Muitas vezes a galera ajuda a criar os NPCs. Salvar cidades, famílias, regiões inteiras. Participar de umas raids pra conseguir mais itens. O projeto todo tá muito maneiro, tá muito legal. E fica o convite pra você poder participar com a gente. Qualquer dúvida que você tenha, deixa um comentário aqui no vídeo que eu ajudo. Lá no Discord, a galera é muita gente boa. Com certeza vai te dar um apoio. E mais uma vez, tá aberto pra todo mundo. Muita gente começou a jogar RPG no Clã do Machado na temporada anterior que a gente teve. Então se você tá precisando daquele pontapézinho pra poder começar a jogar, a hora é essa. Vem com a gente, vem fazer parte da maior comunidade de RPG da internet no Brasil. Na temporada passada, nós tivemos mais de 100 pessoas jogando ao mesmo tempo. Mais de 20 mestres ativos. Milhares e milhares de horas jogadas. Foi muito maneiro. E você ainda tem a oportunidade de jogar comigo. Muitas vezes eu jogo, algumas vezes eu mestro. A galera sempre pergunta, como é que faz pra jogar com você? A resposta tá aqui. É no Clã do Machado que você vai poder participar e a gente fazer um joguinho junto. Tá aí. Vídeozão rápido, simples. Qualquer coisa além disso, a gente vai trocando ideia nos comentários. Parte do que acontece no Clã do Machado é viabilizado pela galera que ajuda aqui o canal. Tem três grandes maneiras de você fazer isso. Você sabe, né? A primeira delas aqui em cima, no Catarse. Nosso financiamento coletivo, você vai estar financeiramente ajudando e dando esse apoio, essa moral. Você pode também ajudar lá pela Amazon. Vou deixar o link de afiliado. Se você clicar nesse link, cair na Amazon e fizer qualquer compra, você não vai gastar nenhum tostão a mais por isso. E vai estar me dando uma comissão muito legal. Então, ajuda e ajuda muito. Por último, você pode divulgar esse vídeo, dar aquele like, deixar um comentário. E se você tem um amigo que tem interesse em jogar RPG, fala pra ele e dá uma olhada nesse vídeo. Se você tiver afim de assistir uns vídeos explicando como é que joga RPG, como é que monta o conceito de um personagem, como é que faz a sua ficha. É só clicar aqui do lado, é uma playlist chamada RPG pra todos. Ela é um pouco mais antiga, não tem esse dinamismo todo que a gente tá no canal agora, mas ainda assim você vai poder se orientar. E eu acho que pode ser de grande ajuda se você é iniciante. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, mas eu espero encontrar com você no canal, nos comentários, a gente trocar uma ideia e jogar junto, por que não? Bora com a gente, chamem seus amigos e vão participar do RPG do Clã do Machado. Beleza? Valeu galera, abraço!